Olá meus amigos de todo o Brasil, Franquinho Cartões e Conta aqui, falando aí do Banco Neon Será que o Neon liberou o empréstimo aí, né? O Neon tá liberando o empréstimo aí, né? Tá aparecendo oferta de empréstimo, só pessoal que quando você clica aí, diz que você não tem oferta, né? Apareceu outra coisa aqui também pessoal, no meu aplicativo, que é o Clube Neon Também quando eu clico aqui, não dá pra saber o que é, tá? Mas vamos aí, no seu Neon, apareceu o empréstimo aí, tá pessoal? Olha só o que apareceu aqui pra mim, eu vou compartilhar com vocês aí, né? Só que quando você clica aí, diz que você não tem oferta liberada Vamos ver aqui pessoal, então eu peço aí que você deixe aquele teu like, não custa nada, né? De graça, e comente aí, e se você também recebeu aí esta oferta aí de empréstimo do Neon, pessoal Tá? Então quando eu clico aqui, vou para oferta, né? Diz que não tem oferta nenhuma, erro ao carregar oferta, tivemos um problema Cancelar, eu vou aqui pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar e sair de novo do aplicativo e já volto Olha só pessoal, voltou de novo aqui, ó, oferta, conhecer oferta, né? Se eu clicar aqui em empréstimos, também posso ir direto nele aqui Vamos ver aqui, se eu clicando, vai aparecer alguma coisa aí de oferta de empréstimo pessoal Eu vou carregar, tente novamente, né? Não sei se está com algum bug, né pessoal? Mas, não dá para ver nada aqui, tá? Apareceu esse outro cartão de pix, ó, que já não apareceu mais o Clube Neon, né? Estava aparecendo lá no outro lá, estava aparecendo o Clube Neon Também não está aparecendo mais, ó Quando eu clico na oferta Ó, vamos ver Vai ficar só rodando, 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 rodando Roda, 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 roda Não é Não dá pessoal É, ó, aparece a oferta aqui Mas quando você clica em cima, não aparece Ó, cartões, cashback Estava aparecendo o Clube Neon aqui também Mas desapareceu, pessoal Então, é Aplicativo aí doido, né pessoal? Ó, conhecer a oferta, não vai Ó, ó Fica rodando, rodando, rodando Não pessoal, eu vou tentar novamente depois aí É, novidades eu faço um novo vídeo, beleza? Então aproveita e deixa aquele like Fica rodando, rodando, rodando Fica rodando, 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 rodando